Fala aí galerinha do YouTube Mais um vídeo pra vocês Tamo aí Curtindo aí com a motinha Dando uma volta na cidade Vim aí desejar pra vocês Não deu tempo Mas agora tô desejando pra vocês um Feliz Natal Feliz Ano Novo Tamo junto aí Curtindo a nape aí Quero desejar pra vocês um Feliz Ano Novo Beleza? 2021 Cheio de glória Cheio de maravilhas Cheio de muitas bênçãos Tamo junto aí Sempre aí É nóis galerinha Daqui a pouco eu mando mais um vídeo pra vocês Valeu? Valeu? Curta aí Compartilhe Faça parte do canal É nóis galerinha É nóis galerinha